Galerinha, eu tô pensando em trollar minha mãe! Se vocês querem que eu faça, deixa vários emoji de cocôzinho aí nos comentários, hein? Porque essa trollagem vai ser muito nojenta! Eu vou passar chocolate no papel gênico e falar pra minha mãe que é cocô! Deixa emoji de cocôzinho aí, hein? Ô mãe, ô mãe! Mas o que que foi, menino? Ai, eu tô com muita dor de barriga! Então corre pro banheiro, né? Eu, hein? Mas eu já fui, mãe, olha aqui! Ai, querido! Isso é cocô! Mas mãe, eu acho que não tá normal, cheira! Eu acho que eu vou! Agora a mãe nunca vai saber que era chocolate! E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje a gente vai ter que vender cocô! Mas antes, se inscreve no canal! Ativa o sininho! E agora, bora pro jogo! Que caralho, gente! Meu Deus, é um Bugatti! Ei, seu perdedor! Que cor que é o seu Bugatti? A gente não tem Bugatti! Para de dançar! A gente não tem Bugatti, Alec! Imagina só não ter um Bugatti! Que vida triste! Eu aposto que eu seria melhor que você até se eu vendesse cocô! Eu devo provar que ele está errado! A gente vai provar que ele está errado vendendo muitos cocôs! Muitos, muitos, muitos! Até ficar mais rico do que ele! A gente vai conseguir vender tantos cocôs que a gente vai conseguir um Bugatti! Custa apenas um milhão de dinheiro! Vocês conseguem deixar o like nesse vídeo antes da gente conseguir o nosso primeiro cocô? Mãe, eu só sei que está aqui, ó! Que isso é grátis! Negociante! É ele que vai vender o nosso cocô, Alec! Cocô, cocô! A gente precisa entrar no esgoto! Pra quê? Pra procurar cocô, Zalic? Contrata um amigo para fazer cocô! A gente vai contratar um amigo nosso! O que será que é? Oi, moço! Olha! Ele está agachando... Ele fez cocô! Quem conseguiu deixar o like aí antes do nosso primeiro cocô, hein? Deixa o like pra gente ficar rico e conseguir um Bugatti! Eu já vou vender! Eu acho que é aqui, ó, no lixo! Você precisa de cocô? A gente não tem cocô, Alec! Como que a gente vai... A gente vendeu por seis reais! Seis reais em um cocô! O que é isso? Sara Games! A Sara Games está aqui, galera! Ela quer fazer cocô pra gente, será? Sara, faz um cocô! Ela jogou um cocô ali pra gente? Sim! Valeu, Sara, pelo seu cocô! Ajuda a gente aí também e deixando os cocôzinhos nos comentários! Mãe, eu tenho oito cocôs! Eu deveria colocar isto no armazenamento! Algum cocô escorrogou e ficou perdido! Perder cocô nesse jogo é perder dinheiro, galera! Ah, não, aí não! Mãe, ele dormiu! Vai trabalhar! Como assim? A gente pode chutar ele! O que que é isso? Ai, mãe, é uma picadinha! Chutar! Vai trabalhar, meu! Vai trabalhar! Eu preciso de dinheiro! Agora vem aqui, Alec! Isso não foi cocô! Foi uma explosão isso aí! Por favor, continue! Será que a gente pode coletar já? Ai, eu caí no esgoto de cocô, gente! Socorro! Pega! Eu deveria colocar isto no armazenamento! Tá trabalhando direitinho aí? Dá um sucesso! Todo mundo aqui quer comprar cocô! A gente pode melhorar! Vendedor de UpGate? Eu não entendi o que ele falou! Vai, compra! Nível 2! O nosso vendedor subiu de nível... Opa! Comprei mais um sem querer! Nível 3! Alec, o que que você tem que fazer nesse jogo? Tem que vender cocô! A gente vai mostrar pra aquele cara que se acha que o nosso Bugatti vai ser melhor que o dele, né, Alec? Mãe, olha... No nosso negócio, a gente pode pôr 3 cocôs só! A gente vai melhorar, a gente vai poder pôr mais? Ah, quanto será que vai ser, mãe? Ai, custa 35, a gente só tem 27 dinheirinho! Mas, mãe, é só vender cocô que a gente ganha mais, muito mais do que... Meu Deus, vamos lá! Aí, tá fazendo cocô? Aqui a gente pode contratar mais gente pra fazer cocô! Mãe, já contrata? Calma, mas não tem dinheiro! Agora a gente tem! Olha isso, galera! Aqui, ó! Vamos contratar um amigo! Que amigo será que vai ser? Mas, bora ver, bora! Ele tem uma skin bonita, já! Olha, gente! É 105 pro próximo! Ai, ele já começou a fazer cocôzinho ali! Aí sim! Por que esse tá no esgoto? Ian! Sai daí! Ele vai fazer cocô! Ele fez cocô na cara do Ian! F pro Ian! Porque depois dessa o Ian não está mais entre o mojo! Ai, que mojo! Olha, olha! Ele falou! Ai, que mojo! Ah, acorda! Terminou! Terminou, gente! Acorda aí! Vai trabalhar, seu maluco! Agora que eu vi! Tem um carrinho ali! Quem será que tem na loja? Boa pergunta! A gente pode comprar um chute automático, mas eu não vou comprar porque eu gosto de chutar meus funcionários, entendeu? Tem cocô autocoletar! Não, não é coleta, né? Ai, aqui! Armazenamento infinito! Não, não, não! Custa muito caro! 499 Robux! Olha isso! A gente pode ganhar o dobro do dinheiro, Alic! Vamos! Esse é bom, né? É! Aham! Por uma hora, vai! 125 Robux, mas vale a pena porque a gente vai conseguir o nosso Bugatti mais rápido! Aê! Vamos lá! Põe um cocôzinho aí! Adicionar! Oh! A gente já comprou 37 e dá pra comprar! Melhore o armazenamento! Vamos ver o que que vai acontecer! 5! Ah, agora acabei 5! A missão aqui é conseguir vender muito cocô! Nossa, eu já tô com 62 de dinheiro! Muito, né? Contratar várias pessoas pra fazerem os cocôs! Hã? Dormiu? Os dois dormiam, mãe? Eu expandi o nosso negócio! Não podemos deixar nossos funcionários dormirem em serviço, hein? Sabe o que eu acho? A gente devia ter trazido uns pregadores aqui, ó! Vai deixar o nariz trancado, porque o negócio aqui tá fedido, entendeu? Tá vendendo muito mesmo, né? Dois! 102 já! Melhora o nível do nosso funcionário, Ali, que ele merece! Ele tá ali trabalhando dia e noite! Leveu 4! Ele tá nível máximo já! Ai, meu Deus! Dá pra comprar mais um negociante agora de cocô! A gente vai expandir o nosso negócio! Dois funcionários, gente! Oh! Esse funcionário é estiloso e tá até de gravadinha! Eu levo meu serviço muito a sério! Eu vim aqui comprar três cocôs, por favor! Faz um tristinho bom pra ela, hein? Tá brincando comigo? Mas, mãe, o armazenamento não tá com cocô! Bora pegar cocô pra encher esse armazenamento, galera! Bora! Funcionário dormindo! Você tá dormindo? Toma o chute! Oh! Olha o traí, gente! Não pode não! Bora lá! Olha, tem 30 estilos de cocôs! Mas só cabem 5 cocôs! Aí a gente perde os outros? Sim! Não acredito nisso! A gente precisa melhorar! Eu acho melhor a gente comprar aquele armazenamento infinito! A gente tá perdendo muito cocô! A gente vai comprar? Será que temos o Robux? Não! Opa! Ai! A gente precisa de Robux! Vai! Com isso a gente vai ter infinitos cocôs! Muitos e muitos! Chuva de cocô, galera! Yes! Fala em Tim! Manda Robux! Tim! Manda Robux! Vai! Robux, galera! Ainda vai chovar 300! Será que a gente vai ter um saco enorme de cocôs agora? Não quero ser agora! Eu quero! Vamos ver! Cocôs infinitos! Vamos ver se tá funcionando isso agora! Vamos lá! Coleta mais cocôzinho! Alic! Eu acho que a gente pode comprar outro funcionário, não pode? Pode! Uau! Mais um amigo pra fazer cocô! Isso aí! Ali! Ali! Quem que é? É um tubarão! Como que é o cocô de um tubarão, Alic? Como que é? Será que é azul? Vamos ver! Vamos descobrir! Não! Ela morrou! Você viu o barulhinho que fez? Sim! Não! Galeta! Vai fazer uma música! Olha, mãe! Tava com 5! E agora eu tô com 12! Será que vai dar? Vamos ver! 10! É infinito! Tá infinito! 10? Mas só deu 10 e a gente não tinha 12! É que já pegaram 2! Já compraram? Sim! Vamos ver pra que ela queria 3! Estamos vendendo muito cocô! Nosso negócio é um sucesso! Eu amei, mãe! A gente não vai conseguir muito! Mãe, bora comprar mais um negociante de cocô? Dá pra comprar mais um! Galera, vamos vender muito! Seja bem-vindo ao nosso negócio de cocôs! É o negócio da família, entendeu? Alic, o nosso negócio precisa de um nome, né? Qual que pode ser o nome da nossa loja de cocôs? Loja de cocô infinito! Alic Pupis! Ah, Alic Pupis! Cocô do Alic, gente! Que nojo! Não, não sei! Põe aí nos comentários um nome pra nossa loja de cocô, hein? Mãe, já que ele é a nossa família, bora fazer upgrade nele? Bora fazer upgrade em tudo! Todos, né? Tem um cara estranho aqui comprando cocô, Alic! Ele tem cara de cocô, né? Eu quero cocô! Eu quero cocô! Será que eles estão comprando cocô pra comer? Será? Ou pra quê, né? O que você faz? Meu Deus, isso aí, galera! Continua aí! O Ian tá aqui trabalhando pra gente também, né? Vai trabalhar, Ian! Ó, vamos encontrar mais... Potenciador de cocô? O que é isso, galera? Vou logo, cara! O que que acontece com o cocô? Será que o cocô fica mais... Não, será que o cocô, tipo, fica com mais dinheiro? Vamos ver! Não! Ah, será que o cocô passa mais rápido? Não, mãe! Ui! Não sabe o que que eu acho pra que que serve? Pra quê? Tipo, quando a gente pega o cocô e coloca lá, ganha mais dinheiro! Uou, daí sim é! E eu gosto assim, entendeu? Aqui, peraí, ó, vamos... Vamos upgrade você! Upgrade você! Upgrade você! Tá todo mundo nível máximo! Não, não! Vai, nível máximo! Nossos funcionários são tops de linha, eles vendem cocô como ninguém, entendeu? Ah, que nojo! Ô, Pedro! Cauá! Sejam bem-vindos! Vocês querem um cocô? Estamos à procura de um cocô bem gostoso! Sabor? Feijão? Peraí que eu vou falar lá pros meus funcionários, beleza? Gente, um cocô sabor feijão tá saindo aí? Tá saindo um cocô? Outro barão! Não! Cocô sabor feijão! Olha aqui, vão até contratar mais um amigo, depois dessa, ó! Quem será que é? Ah, é uma menininha, gente! Meu Deus! Ela fez um cocô estrondo aqui, gente! Não, mãe, foi um tubarão! Foi um tubarão? Uhum! Vai lá, vai lá! Meu Deus, tubarão de novo! Opa! 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 Vai trabalhar! Acorda! Logo a gente vai poder comprar um cartaz engraçado, Alic! Faz uma 10k! Iã, o que você tá fazendo aí, Iã? Sai daí, Iã! Sai daí, Iã! Vamos, Iã! Aê, salvamos o Iã, hein? Banho! Acho melhor você ir agora tomar um banho, Iã! Valeu, Alic! O que vocês estão achando desse jogo? Eu quero muitos emojis de cocô nos comentários pra falar que vocês estão gostando, hein? Não tem mais nada pra melhorar aqui? Tem! Meu dia de cocô! Gente! É muita venda de cocô! Mãe, eu vi que você tava dormindo! Não, não tem ninguém dormindo aqui em serviço, não! Tá todo mundo trabalhando ali, ó! No agachamento, agachamento, exercício físico enquanto faz cocô, entendeu? É! Já vamos aproveitar e pegar mais esses cincos aqui, ó! Porque as pessoas lá em cima tão querendo, entendeu? Adicionar muitos cocôs! Já tá com 40 mil cocôs! Upgrade pra você também, querida! Ai, muito obrigada! Eu prometo que eu vou trabalhar com todo o meu coração pra vender muitos cocôs! Alguém tá cheirando os cocôs aqui, você viu? Uau! Você viu que a menina que tava aqui tava de funinho de gatinho rosa? O pai, quer fazer cocô! Ué! Eu vim aqui pegar também, obrigada! Ai, Licky! Eu não tava conseguindo fazer cocô, então eu vim comprar! Ih, pai, você precisa comer mais ovo frito! Ovo frito faz fazer cocô, sabia? Uhum! Um cocô bem fedido! Peraí, vamos lá pegar mais! Vamos ver se não tem ninguém dormindo em serviço aqui, né? Não, tá tudo ok por aqui! A gente não pode comprar mais pessoas pra fazer cocô, né? Pode! Mas só não tem... Vai mesmo, vai ali, mãe! Você não vai gastar mais nada até não expandir o troço! O beco? A gente vai expandir o nosso beco, daí vai poder contratar mais... Olha, mãe! Eu, eu, eu! Onde, oi? Você veio comprar cocô de você mesmo! O que que é isso, Alie? É um clone nosso! Galera, que loucura! Bem louco! Você já veio aqui comprar cocô com a gente, ó? Não quero ver vocês comprando cocô de outra pessoa, hein? Escrevam aí! Cocô só da Lau e do Alec! Uh, tem gêmeos comprando! É cocô pra família inteira, galera! Vem aqui, ó! Upgrade pra você também! Mano, era pra gastar! Mas a gente tem que... Ah, e agora? Expande o beco! Expande o beco! Expande o beco! Expande! O beco? O beco! Galera, vamos expandir o nosso negócio agora! Deixa o like nesse vídeo! E vai sobrar 100 ainda! Olha lá, estamos... A gente vai vender cocô num carrinho de cachorro quente! Mãe, eu já sei! Eu já sei como é que vai fazer! Sabe aquele cocô que parece cobra? Ai, eu não ajudo! Pega o cocô e coloca nas... Coloque bem salsicha no pão! Você quer que a chupe ou mostarda nesse pão de cocô em cru? Eu vou querer xixi! Não, nós trabalhamos apenas com cocô, Zalik! Pra expandir agora vai ser quase 5 mil reais! Oi! Oi, Sara! Você tá conseguindo vender cocô, hein? A gente tá rico mesmo! Logo a gente vai conseguir um bugatti! Negociante, 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 negociante! A gente pode pegar um? O nosso primeiro negociante de cachorro! De cocô quente! Cocô quente! Venham, venham! São cocô quentes e fresquinhos! Por favor, capricha aí na maionese! Que é pra descer mais fácil! Vamos pegar cocô, Alik! Deve tá cheio! Mãe! Tá todo mundo dormindo! Vai levar um chintinho aqui, ó! Caira! Mãe! Uou! A gente pode contratar um amigo pra fazer cocô! Quem será que é? Quem é esse? É o fantasma? A gente contratou um fantasma? Oxi! Mãe, eles estão dormindo! Não vai pegar... Acorda! Acorda! Cocôs! Precisamos de cocôs! Aqui é ele! É ele? Sabe quem é ele? Quem é ele? Mãe, vai no TAB! É o Kawan! Ele veio trabalhar pra gente, galera! Que massa! Que legal! Muito obrigada, Kawan! Mãe! Chama o Kawan escrito de verdade pra ver! Kawan! Você tá fazendo cocô ali pra gente! Muito obrigada! Eu gosto de pessoas assim, ó! Deixem cocôs pra ajudar a gente também! Jesus! É que tá virando um banheiro fedorento, né, Alec? Complicou! Uou, 66 cocôs! Alec, é 66! Meu Deus! Upgrade! Só a nível 2? Compra mais! Uou! Eu compro porque eu sou rico! Galera, eu quero muito expandir esse beco pra saber o que a gente vai vender por próximo, né, Alec? Olha! Dá um mais umzinho! Ó, galera! Ó, galera! O que será que vai ter ali? Será que a gente vai abrir um restaurante de cocô? Deixa o like, gente! Deixa o like! Isso aí, Sara! Façam como a Sara! Deixa o like nesse vídeo! Deixa o like de cocô! Ó! Ó! De cocô! Credo! A pessoa suja o dedo de cocô e deixa o like? Sim! Não, não faz isso não, tá? Por favor! Gente, olha aí! Se você não deixou o like, deixa porque o seu like ajuda muito a gente, beleza? Já vai dar pra comprar um negociante de cocô! Já vai dar, já vai dar, galera! Falta só 15! Falta... Opa! Deu já! Meu Deus do céu! O negócio vai muito rápido! Uou! Ela tá com a camiseta do Alec! Que bom! Ela é uma elfa, gente! Ela machucou o nariz porque ela tá usando um band-aid! Olha isso! Eu adorei a sua camiseta do Alec! Igual você é muito linda! Se inscreve no Alec Vlogs também! E é isso aí, Cala! Se inscreve lá, gente! Tem muito... Mãe, você quer comprar cocô? Tá todo mundo comprando! Eu também quero! Ah, nosso negócio é sucesso, Alec! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá pegar cocô! Vamos ver se tá todo mundo trabalhando... Todo mundo tá dormindo! Guarda! Guarda! Vou chutar! Alguém chutou! Alguém tá chutando pra gente! É o... O Iã? Eles podem chutar! O quê? Que legal! Os nossos inscritos podem nos ajudar chutando as pessoas que trabalham pra gente! Isso aí, galera! Fiquem aí chutando! Mãe, compra um negociante! A Sara vai ajudar também! Obrigada, Sara! Cadê? Mãe, compra um de lar! Vamos lá! Ui! O que será que é? Parkour! É a Sara? Não! 100! Cocô, olha aqui! Adicionar cocô! Galera, o estoque tá lotado! Podem vender adoidado! O estoque tá lotado! Pode vender adoidado! Cadê o muçulmano aqui pra batalhar com a gente? Batalha aí com o muçulmano! Uai, o Black! Quem? O Black é meu melhor amigo! Ele tá aqui comprando cocô também? Sim! Nossa, galera, que demais! Vamos tomar um pre-grade pra ela, tadinha, né? Isso aí! Põe cocô aí pra gente também, calma! Colocou mesmo? Sério? Sério! Ó, tô colocando! Mentira! Não pode ser verdade! Vamos lá, galera! Vamos lá! O Ian e a Sara estão ajudando muito a gente! Tá demais aqui, hein? Esse aqui tá passando mal! Daqui a pouco ele vai ter que ir pro hospital! Tá tudo bem aí? Pracinha que eu comi muito repolho antes de vir pra cá! Vai com calma, então, tá? Esse ficou até vermelho! É, tá vermelho, gente! É muito esforço fazer cocô desse jeito! Olha isso! Que cocô lindos! Eu queria que desse pra deixar os cocôs gigantes! Imagina, olha aqui! Um cocô gigantesco! Vai pra lá! Olha o tubarão! Ah, o que o tubarão tá fazendo? Ele também tá vermelho! Não, não tá! Ele tá ficando vermelho, né? Olha aqui! O Ian vai pôr um pregador no nariz agora! Eu também, ó! Eu também! Eu também! É isso aí, truta! A gente pode potencializar o cocô, Alic? Não, mãe! É melhor expandir o beco! Eu quero ir muito ver! Ah, gente! Será que a gente deve expandir o beco? Eu queria tanto investir nos... Volta dois mil, Anitta! Vendedores! É quatro mil? Quatro mil e quinhentos! Ô, louco! Esse cara aqui vende carro! É drive-thru do cocô, galera! Bibi! É só você passar com o seu carro que a gente te entrega uma sacolinha de cocô, hein? Se alguém pode vender cocô no iFood? Vamos, Alic! Pega o cocô! Pega o cocô! Galera, agiliza os cocôzinhos aí, por favor! Estamos quase! Estamos dormindo por isso! Ô, Sarah! Tava dormindo aí do seu lado, Sarah! Corna aí! Não é esse? Mãe, faltou muito pouco! Então não para, Alic! Pega o cocô, galera! Não piscar de olhos a gente vai conseguir o dinheiro pra expandir o beco! Agora eu vou ter... Ah, não! O quê? Comprei sem querer! Você tá me zoando que você comprou! Galera, comprei sem querer! Por isso que eu não posso deixar o Alic jogar, ó! Eu tava piscando pra gente conseguir o dinheiro! Ele fez cagada! Comprou um expansor de cocô? Mãe, agora eu não quero mais! Eu vou comprar mais um, né? Eu vou contratar mais um, amigo! Contrata! Quanto mais gente fazendo cocô, mais rápido a gente ganha dinheiro! Ah, Alic! É verdade! Alic, estou contratado? Com certeza, Calan! Ótimo trabalho! Alic Pups contrata! Se você quer ser contratado para trabalhar em nossa empresa, deixe o seu nome e a sua idade aí nos comentários, hein? Estaremos contratando! Diga-nos por que você gostaria de trabalhar na nossa empresa de cocôs! Bravo! Rápido! A gente precisa de 2K para contratar mais um funcionário! Esse vai ser o seu salário, hein? 2K, galera! Tudo isso? Olha lá, gente! Vamos conseguir agora o dinheiro! Alic já se prepara para ir lá contratar, Alic! Se prepara para ir lá contratar... Uou! Olha aqui! A gente conseguiu dinheiro! O quê? Não, eu não quero isso! Eu quero contratar lá uma pessoa para vender o cocô! Não! Está todo mundo comprando! Precisamos de mais gente para vender! Yes! Quem que vai ser? Quem que vai ser? O Francisco! Essa é a estinela! Sério? Não! Errou! Conseguimos! 3 mil reais e vamos contratar mais um fazedor de cocô! Quem sabe que vai ser? Contrata aí, Alic! Uou! Ele já veio no nosso alvo! Ele veio mesmo, né? Eu estou lembrando disso! Eu gostei tanto do cocô daqui que eu vim ajudar a fazer! Vai ser! Sim, galera! Precisamos de 4,5k de dinheiro! Ah, não! Eu nem precisava! O Alic está gastando dinheiro à toa! Olha só, Alic! A Ana Blox está aqui! É a Ana Blox que está ali trabalhando para a gente também! Acorda aí, meu! Galera! Que legal! Não, Blox, desculpa, mas eu vou ter que dar um chute! Gente! Eu sei que vocês estão cansados, mas a gente precisa trabalhar! Vamos avaliar aqui o serviço feito, né, Alic? Sim! A gente tem um, dois, três, quatro, oito pessoas! Meu Deus! Vamos, o Joaquim vai fazer o cocô mais fedido! Vai, Alic! Olha, Alic! Olha, Alic! O Paral está com uma banana verde no ombro! Porque daí ele vai comendo e fazendo cocô muito esperto! O cocô é só para você, do Marozinho! E comer a faixa de cocô, né? Ai, Alic, olha que fedor, gente! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? A gente tem o dinheiro agora para expandir! Eu posso comprar expandimento! A gente vai expandir o nosso beco, galera! Você coloca primeiro ali! Muitos cocôzinhos aqui nesse beco fedido! E agora nós poderemos... Galera, a gente pode expandir o nosso beco! E eu estou muito curiosa para saber o que tem atrás dessa parede! Em três, dois, um... Galera, o lugar é um lugar legal! Ah, de um lugar legal, meu Deus! Vocês não vão acreditar no beco que a gente expandiu! Se vocês querem descobrir o que foi expandido, o que tem nesse beco, você precisa se inscrever aí no canal e deixar o like! E ativar o sininho! E deixar cocôzinho nos comentários! Ah, vocês vão pirar! Tchau! Fui!